Seja pela facilidade ou pela segurança, o cartão de crédito já virou a principal ferramenta dos consumidores. Mas esse aliado pode se tornar também um grande vilão se alguns cuidados não forem tomados. Qual a forma de pagamento de suas compras? A maioria no cartão. Por que o cartão? Pela facilidade, pela segurança. O caixa da loja, ele lidera as formas de pagamento. De cada 10 vendas que você faz, quantas são pagas com cartão de crédito? Olha, hoje entre 9 e 10. Se variar até 10, 10 compras são pagas hoje com cartão de crédito. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, em dezembro de 2011, as transações financeiras chegaram a ser 35% maiores, atingindo R$ 42 bilhões, frente aos R$ 31 bilhões, comparado com os demais meses do ano. E em 2012, não deve ser diferente. Embora o cartão seja um grande aliado na hora de organizar as despesas, já que os vencimentos ficam concentrados em apenas uma data, é preciso ficar atento, porque as compras feitas nesse período, sem pensar, podem ser transformadas em dívidas impagáveis. Nesta época, resistir à tentação de gastar é difícil e o risco de descontrole é grande. Sabe quanto já gastou esse mês no cartão? No cartão? Não, não faço ideia. Não tenho muito controle. O cartão a gente vai colocando e perde um pouco o controle, né? Não faço ideia. Quando as pessoas têm que pagar em dinheiro, parece que elas sentem mais facilmente a dor no bolso. Quando você tem que pagar no cartão, muitas acabam por protelar. E se não bastasse isso, nem sempre as dívidas são pagas integralmente quando chega a fatura. Daí um grande problema, porque os juros são muito elevados. A venda parcelada no cartão é uma facilidade, mas precisa ser pensada. Segundo os especialistas, mais de 80% dos consumidores só se importam com o valor das prestações e 90% não sabem dizer o total da dívida. O resultado dessa equação perigosa é que as pessoas acabam se endividando no limite e qualquer imprevisto faz com que fiquem inadimplentes. Por isso, o pagamento rotativo do cartão deve ser evitado. Ao não pagar integral, ele não está devendo mais a parcela referente ao bem que ele comprou. Ele passa a fazer a aquisição de um produto financeiro, que muitas vezes ele não conhece o preço e não tem clareza que está fazendo essa aquisição. Ele passa a deviver dinheiro e não mais produto. Nesse sentido, os juros são cobrados, são exorbitantes, chegando mais ou menos na média de 13% ao mês. O que a gente acumula ao longo do ano é algo em torno de mais de 300% de juros sobre o valor do saldo devedor. Quem já teve problemas de pagamento com cartão de crédito sabe como é complicado para se livrar das dívidas. Eu aprendi, aprendi apanhando, mas eu aprendi. Mas tem que tomar cuidado, viu? Porque se não tomar cuidado, se perde mesmo. E aí